Gente, que alegria estar com o Paulo Vieira. Eu estou emocionado de conhecer pessoalmente uma pessoa que eu já admirava pelos amigos que a gente tem em comum. Ele é um grande escritor de livros, ele é um palestrante de reconhecimento internacional e ele é um homem de Deus, que tem uma família linda, que preza por valores e princípios. Paulo, hoje você falou muito pra gente sobre posicionamento. E até agora eu confesso que estou aqui pensando em alguns posicionamentos e alguns que eu não tive e deveria ter tido. Como foi essa reflexão sobre posicionamento do homem e da mulher na vida, na política, no trabalho, diante de Deus, diante do próximo? Como isso veio sobre a sua vida? Isso foi fruto de uma reflexão pessoal em que você não se posicionou em algum momento e a coisa não deu certo ou não? Olha, na verdade, eu caminho assim, numa linha tênue do que é ciência e do que é Deus. Do que Deus me traz, Deus me concede. E essa questão do posicionamento, meu trabalho é supostamente secular. É cursos abertos e tal, na área de business, na área de inteligência emocional, coaching. Mas tudo que eu faço, no fundo, é pro povo de Deus. É pra resgatar o povo de Deus, é pra ajudar o povo de Deus, é pra que ele ocupe seu lugar. E especialmente esse tema, isso foi algo que veio pra mim há uns 15 dias atrás, e eu acredito que foi Deus, né? Eu vendo o novo povo, o povo cristão, sendo quem é, sendo nação eleita, raça eleita, nação santa, não ocupando, não vivendo como tal, né? E aqui não me incomodando, me incomodando, vendo pessoas, é, é, cristão secreto, né? Tem amor secreto, cristão secreto. Ninguém sabe quem é cristão, só os mais chegados. O cara trabalha numa empresa há anos, ninguém sabe quem é cristão. Não sabe por que ele não fala, não sabe por que ele não manifesta o brilho de Cristo. Isso me incomoda, né? Deus tem sido tão generoso, Deus tem nos ajudado tanto, e o nosso papel é proclamar a palavra dEle. E isso é, na verdade, é um convite a todos nós a vivermos o que nós somos, de fato, e prepararmos a volta de Cristo, assim, fazer o nosso papel de proclamar o Evangelho, e preparar o mundo, anunciar até pra última pessoa, pra que ele venha, quando a última pessoa souber da promessa dele na Terra. Que maravilha, porque você é um sucesso no mundo secular. O que fez você se posicionar de forma tão clara? Porque tem muita gente que não se posiciona pra atingir certos patamares e pra se relacionar com certas pessoas. O que fez você se posicionar dessa maneira tão clara? É não me envergonhar, eu não me envergonho de quem eu sou. É o que eu sou, então, se alguém vai querer estar comigo, é pelo que eu sou. Não por uma embalagem fria, vazia, dourada ou prateada, vai ser porque tem dentro. Então eu não vou criar uma embalagem, e até porque eu acredito que não vai dar certo. Eu digo só uma coisa, escondo das pessoas que eu sou aquilo, ou digo que sou outra e sou... Isso não vai funcionar, é como aquela coisa do gato fingindo que é cachorro. Imagina um gato fingir que é cachorro. Imagina eu fingir que eu não sou cristão. Isso não vai funcionar, eu estaria fazendo uma promessa errada. E até porque, meu amigo, aqui é um pequeno momento que a gente vai ter aqui. E quando a gente estiver com Deus, é uma eternidade. E eu não quero que Ele se envergonhe de mim, e eu não vou me envergonhar dEle. Que é quem eu sou. Puxa vida. Paulo, me fala um pouquinho assim, da sua carreira. Onde, em que momento você descobriu que você tinha esse talento pra fazer o que você faz? Olha, eu acho que eu nem tinha, nunca tive esse talento não, sabe? Imagina quem tem, né? O que aconteceu foi que eu treinei tanto, eu treinei tanto, eu treinei tanto e exercitei tanto. Imagina alguém que treina seis horas todos os dias, a prática, estuda horas e treina seis horas. Por acaso foi isso que aconteceu na minha vida. Uma época da minha vida, uma época boa da minha vida, quando eu recomecei minha vida aos 30 anos, eu passei seis anos da vida treinando todos os dias por seis horas e estudando por duas horas todos os dias. Então, eu chegava no dia seguinte, eu ia treinar seis horas, mas pra treinar eu tinha que me preparar. Então, eu estudava duas horas. Então, imagina, oito horas diárias de preparação e treinamento. Então, isso acabou me dando uma prática. Mas eu acho que não era muito bom, eu acho que ainda tem algumas coisas pra ajustar na minha forma. Mas veja só, você se comunica, a gente acabou de sair agora de uma palestra com 3.200, 1.300 pessoas concentradas com você e, ao mesmo tempo, você ainda escreve. Onde você descobriu que você sabia escrever? Acho que tudo é a mesma origem. As pessoas perguntam, Paulo, você gosta de escrever? Não, não gosto. Você gosta de treinar? Treinar também não gosto. E o que você gosta, pelo amor de Deus? Eu gosto de business e de gente. Então, quando eu treino, eu tô treinando pessoas. Eu treino é pelo resultado, não é pelo treinamento. Eu não gosto de estar treinando. Eu não gosto de estar falando em público. Não é o que me dá mais prazer. Me dá prazer business, negócio. Isso me dá muito prazer. Então, escrever livros é desesperador. Dez horas sentado numa cadeira, onze horas, como eu fico às vezes. Sério? Doze horas numa cadeira. Começo, vou pra academia, chegando oito horas da academia, e tiro até às oito da noite, parando pra comer só. Às vezes eu saio, vou pra casa de praia pra ficar isolado, uma semana, escrevendo dez, doze horas por dia. Então, eu não gosto disso. Não sei se alguém gostou, eu não gosto disso. Mas eu gosto do resultado que vai gerar na vida das pessoas. É igual treinar. Eu não gosto de passar dez horas, vinte horas. Porque eu passei semana passada, num dia só, vinte horas no palco. Eu não gosto de passar vinte horas no palco. Mas eu gosto de ver as pessoas transformadas. E aí o preço se torna, se torna pequeno. Quando eu vejo as vidas, as pessoas transformadas. Quantas pessoas você acha que você já treinou diretamente? Quem diretamente? Os seus discípulos, os seus treineis, né? Treinando outras pessoas. Isso aí não dá pra quantificar mais. Mas diretamente? Eu acredito só no método CIS. Só no método CIS. Foi entre quatrocentos e quinhentas mil pessoas. Misericórdia. Só no método CIS. Aí, fora palestras, fora os outros treinamentos, fora... Uma série de coisas. Eu, umas oitocentas mil pessoas, talvez. Meu Deus do céu. Pra gente finalizar. Próximos passos. O que que Paulo Vieira... Eu vi que você tem o método CIS pra criança. Eu tô com o material aí. Coisa maravilhosa, incrível. Quer dizer, eu vejo que você está se desafiando. Um dia desse eu vi um testemunho no seu Instagram de um camarada que a mulher dele fez o método CIS. Ficou tão impactada, ele desafiou a mulher a fazer alguma coisa na cadeia, porque ele era diretor da cadeia. E começou a mudar a vida dos presos. Aonde você quer parar? Aonde Paulo Vieira vai chegar? Olha, enquanto Deus me conceder, não vamos falar não. Hoje nós estamos montando um instituto muito grande de neurociência, com biotério, animais, aquele reservatório de animais pra pesquisa com animais. São dois laboratórios, pesquisa animal, pesquisa humana, trazendo gente de fora do Brasil pra conduzir. E vamos trabalhar muito forte na pesquisa, nas áreas que nós trabalhamos. Nós estamos indo pro mundo todo, estamos indo agora pro Portugal, indo pra Espanha. São muitos projetos. Na área de alimentação, na área de criança, é uma paixão, que é o CIS Educar. Nós estamos aí entrando nas escolas e restaurando a emoção das crianças na fonte. Antes que elas sejam machucadas emocionalmente, antes que elas sejam... Criem fissuras emocionais, fraturas emocionais. Nós estamos tanto com um produto, com uma ferramenta, com um método que previne isso. E que traz o pai pra perto do processo, pra que o pai não... Na verdade, Deus faz a criança perfeita. E o pai machuca. E os pais machucam. Machucam pela ausência, machucam pelos seus vícios emocionais, machucam pelas suas dores, machucam pelo sistema que o mundo hoje conduz. Pai trabalha, mãe trabalha, sozinha, criança sozinha. Então, é uma ferramenta pra evitar que as crianças tenham aquelas fraturas que nós tivemos. Pra que elas não tenham que passar pelo que nós passamos. Isso é um sonho. Bem, eu me sinto extremamente honrado. Hoje eu fui ministrado pela vida do Paulo de uma maneira muito especial. E eu queria te sugerir uma coisa. Vá nos canais, siga no Instagram, verifique tudo o que Deus tem feito através da vida do Paulo Vieira. Porque se Deus está usando a vida dele dessa maneira, Deus pode usar a sua vida. E eu vejo aqui um homem humilde que dá pra gente o segredo dele, né? Sentado na cadeira. Esforço, dedicação, determinação e fé. Que Deus te abençoe. Paulo, muito obrigado. Uma honra te conhecer, irmão. Obrigado, privilégio de estar com vocês aqui. Uma honra pra mim. Amém, obrigado. Deus te abençoe. Amém.